Pode vir, o paraíso é aqui I love Paraisópolis Aqui as motos sob e descem Ninguém se apapora Onde tem os mano mais firmeza As mina mais da hora I love o paraíso I love esse lugar I love Paraisópolis É nóis, é só chegar I love Paraisópolis O paraíso é aqui Só acolá, só acolá O paraíso é aqui Tem aí o seu novo I love da 7 I love Paraisópolis O paraíso é aqui Estreia dia 11 de maio I love you